O Giovanni é uma criança que nasceu especial, ele tem deficiência intelectual, então aos 16 anos ele deu o primeiro ataque epilético e isso comprometeu realmente parte do cérebro dele que veio ocasionar essa deficiência intelectual. Mesmo ele tendo certas limitações, ele é um menino que é muito fiel a Deus e durante um tempo, ele sempre assistindo a Novo Tempo, ele sentiu necessidade, o desejo de contribuir com os anjos da esperança. É porque é o canal de esperança, porque tem muita gente que não conhece a palavra de Deus por aí e é que eu posso pregar para a palavra de Deus, para muitas pessoas, que as pessoas não conhecem a palavra de Deus. E logo em seguida veio o infarto das retinas e eu perdi a visão, fiquei com 10% da minha visão. Eu liguei o rádio dela, estava em uma outra sintonia, eu mexi no rádio e ali veio um pastor falando, uma programação de um pastor e aquele pastor falou de uma maneira que eu parei, eu estava varrendo, passando pano e ele falou, eu estou falando com você que está aí na cozinha agora lidando para, porque eu estou falando para você que está revoltada, porque não pode mais trabalhar devido a enfermidade, você está acometida de uma enfermidade que te impediu de ser independente como você era. Mas Deus hoje manda te convidar para você se depender dele. Então depois dos tios que eu tomei, afetou a minha coluna medular, então nisso eu fiquei parapréstico e hoje eu dependo da cadeira de rodas para andar. Aí no meu quarto, na televisão, assim que eu cliquei, sabe o que aconteceu? Já veio um programa, aquele programa consultório de família, falando sobre depressão, entendeu? Aí eu falei, isso aí é de Deus, me colocaram, falando depressão. Aí eu comecei a assistir, aí eu comecei a assistir vários programas da Novo Tempo. Deus olha para cada ser humano e enxerga todo o seu potencial. Onde muitos veem limitações, o Criador vê infinitas possibilidades. A Bíblia está repleta de histórias assim. A Novo Tempo também acredita nisso. É por isso que sempre estamos trabalhando para nos tornarmos acessíveis a todos os públicos. Afinal, todos devem se sentir incluídos no Reino de Deus. E esse sentimento de pertencimento transforma vidas. Eu sou maior, hoje em dia eu só vivo pela misericórdia de Deus e sou muito feliz com isso. Apesar do estado físico que eu me encontro, né? Mas isso não me deixa deprimido, não me deixa triste, não me deixa, pelo contrário. Se a gente tem a certeza de Deus na vida da gente, a gente vive bem. Porque a certeza de Deus é que faz a gente viver com alegria. Né? É bom, eu estou feliz que o canal é esse que eu gosto. Por isso que eu comprei a televisão para me assistir a Novo Tempo, que é mais importante. Porque o canal, o canal te espera a volta de Cristo Jesus, que é mais importante, né? É por isso que eu estou apaixonado pela TV a Novo Tempo, no Calago Nunca. Então, a Naira hoje, totalmente dependente de Deus, é totalmente outra pessoa. E eu aprendi a buscar em Deus o refúgio para a aflição, para a dor, para a angústia, para a tristeza. Isso tudo eu encontrei, eu ouvi na Rádio Novo Tempo. Eu tenho certeza que Deus permitiu eu perder a visão na Terra para enxergar o céu.